Obrigada. Olá, ol vidas. Olá, como você está? Buenas noches. Boa noite a todos. Como você está hoje? Você está feliz hoje? Você está cansado hoje? Como você está? Eu estou bem. Você está bem? Wow, é bom ouvir isso. Como é o resto? Vamos ver o resto. Quem eu vejo já? Eu vejo Kati, Mayra, Wendy. Eu vejo Dalia, Celia, Navella, Karina. Alicia está lá. Excelente. Ok. Oi, classe. O que dia é hoje? Quem me diz o dia? É o dia? Não, certo? Então, qual dia é o dia? Hoje é... Dice... 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 Não... Ajá. Como você diz martes em inglês? Mósio... Dice... 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 Dice. Excelente. Dice... 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 clases novembro 29 tomorrow is the last day of novembro amanhã se acaba novembro right? muito bem, quantos estamos já? já somos 11 11, 11 na clases exatamente, 11 students ok, yesterday we were practicing a topic, veíamos vocabulario ayer, un gusto verlos a todos saludándolos aí gracias por la puntualidade, muy puntuales, that's really nice vimos en las clases previas, ya vimos vocabulario de adjetivos ya vimos vocabulario de que veíamos ayer, quien se acuerda los 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 vocabulario clases vocabulario exactly clases vocabulario right who can tell me at least five items cinco items cinco prendas que veíamos ayer clothes for work empecemos con clothes for work five heels high heels pants jacket jacket suit okay there we go suit so just give me a moment please un minutito un minutito que un minutito y a a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Justo después de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Nuestro Legenda Adriana Zanotto 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 Nuestro Legenda Adriana Zanotto 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 é meu é meu número dois são esses gloves são seus guantes onde necessitou o complemento será com com esse ou sem esse sem esse vai em meio da oração sem esse great job are these your gloves great job continua la conversación no they are not mine mine aqui tenho um complemento necessito em meio de minha oração so my or mine my excelente no, they are not my gloves let's ask Sally perguntamosle a Sally maybe they are gloves talvez são seus guantes so hair or hair or hair hair or hair escuta aí as duas opções hair or hair 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 sem esse sem esse por quê? porque miren aqui tenho um complemento seus guantes great job let's continue tenho uma pergunta como hago para perguntar de quem são essas camisetas who? 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 muy bem who? de quem? whose t-shirts are these? siguiente pergunta are they Julie's and Pat? serão de Julie e de Pat que responden no no they are no não são suas camisetas they they are sem esse verdade? por quê sem esse? porque leva um complemento al final porque leva um complemento e está em meio dia minha oração great job não, não são suas camisetas mas essas camisetas são de elas mas essas camisetas são elas são elas não mas essas camisetas são de elas então elas ou elas de elas ok and these shorts are e estes shorts são tuyos yours yours número 4 hey these are not clothes esta não é nossa roupa ours ours yours número 4 you're right tienes razón estão por lá nossa roupa está por lá tienes razón primeira complemento aqui inicia a outra so our not really está difícil vai analícenla bem dice aqui tienes razón las nuestras están por lá si ocupo our necesito un nome que le siga por exemplo nuestras roupas están por lá e aqui se lo está dizendo las nuestras están por lá por eso por eso que ocupo ours nuestras and that's it look ok se las vuelvo a mostrar y así está nuestro ejercicio ok vayan chequeando ahí para que complementen en la plataforma questions preguntas poses sears and that's it acuérdense que esto queda en la grabación de la clase por si quieren volver a chequear este último ejercicio y complementar la plataforma ok yo siempre he buscado la grabación y no me sale en serio no le salen las grabaciones no sé cómo meterme para ver aquí en la plataforma videoconferencias hay una pestaña que se llama videoconferencias miren aquí están clase 1 clase 2 youtube también pero aquí es la forma más fácil de encontrar aquí está la clase número 8 esta es la clase de ayer los adjectives y siempre se las nombro se las rotulo tal cual les he dicho al inicio de la clase miren ayer que vimos adjetivos ahí está la clase esta creo que dura alguna hora y minutos a ver si nos tardamos ahí están todas nuestras nuestros temas pestañas videoconferencias siempre en la plataforma ahí estamos chicos you did a great job ese tema continúa no se preocupen vamos a volver a retomarlo mañana con más calma ok so excellent job class hoy no trabajamos en grupo mañana se hay una actividad en grupo ok so thank you for coming I really hope you to have a good night thank you good night bye take care bye cares and boys ok